Eu sou fan do Binho, eu sou fan do Binho. Binho, bota a voz, bota a voz. Não dá uma voltinha na voz aí. Não dá uma voltinha na voz aí. Não dá uma voltinha na voz do Binho. Sou de Ara Piracalabuça. Sou morro lá do Chão. Que agora tá com o golaço aí. Peraí. Quero agradecer a minha vida. Quero agradecer a minha família, certo? Passamos aqui com o Fred. E agora é Aza. Pra cima, pra cima. Ele já voltou o gol não. Sou, acho. Olha aí, filho do Binho. Não vai seguir a minha vida. Não vai seguir a minha vida. Eita! Gravei, viu? Eu acho que dá pra ser. Abinho. Olha lá, rapaziada. Edito do canal. E aqui estamos aqui, né? City do Aza. E o jogo aqui tá emocionante. Olá. Viu que tá rolando. Viu que tá rolando. Viu que tá rolando. Ó. A bola entra dentro de campo. Eu ia levar aquele do ali pro canal. Entra. Jogadores aqui, ó. Jogadores. Selecionados. É isso aí. Dá um salvo pro canal do Binho. É isso aí, rapaziada. Dá um salvo aqui, dá um salvo aqui pro canal do Binho. Dá um salvo, dá um salvo pro canal do Binho. É isso aí, a galera de Paulo Jacinto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pessoal, bom dia. Eu queria parabenizar vocês, que não é fácil, uma peneira com mais de mil inscritos. Estão vocês aqui, pouco mais de 40. Então, parabéns pelo esforço, parabéns pela dedicação. E saibam que é só o início. O trabalho está apenas começando, mas o futuro de cada um. São vocês que constroem o futuro. Ninguém vai fazer com vocês. Então, continue na dedicação. Nada é por acaso. Aquilo que a gente aprende, ninguém dirá da gente. Levem isso para a vida de vocês. Certo? Se tem uma coisa que ninguém vai dirar nunca de vocês, é o que vocês aprendem. Então, preste atenção quando alguém estiver falando. Quer seja o presidente do clube ou quer seja qualquer pessoa. Porque por mais que aquilo naquele momento pareça irrelevante para vocês, mas a gente aprende, a gente absorve. Então, escute as pessoas quando estiverem falando. Principalmente se forem pessoas mais velhas, pessoas mais experientes. Então, o aprendizado começa por aí. E é de você. Não é sobre os outros, é sobre você. Então, se dedique cada vez mais para ser uma pessoa melhor. Porque só assim você vai poder dar um futuro melhor para os seus familiares e para os seus e para você também. Então, o seu futuro, a sua carreira depende de você. Então, isso vai desde o princípio, desde agora. Agora, vocês são adolescentes entrando já próximo de entrar na fase adulta. Então, é aqui que se define a personalidade. É aqui que se define o profissional. Então, se você vai ser o melhor ou se você vai ser apenas mais um que tentou, isso aí só você vai poder fazer a diferença. Tá bom? Então, é isso que eu queria passar para vocês e parabenizar a todos porque não é por acaso. Vocês são selecionados no meio de mais de mil pessoas que tinham a mesma vontade que vocês. Então, vocês estavam mais preparados nesse momento. E, como eu falei, é só o início de uma carreira. Muito obrigado. Primeiro, eu vou fazer a palavra do presidente da minha linha. Parabenizar vocês. Primeiro passo. A avaliação parece que é uma situação simples dentro do futebol. Mil inscritos, 40 selecionados, atrás de um grande sonho. Acho que é um sonho de vocês, adolescentes. Acho que dos familiares, dos pais. Eu sei como é isso, porque eu já passei por isso também, na idade de vocês, de buscar o sonho de se tornar um atleta profissional. Graças a Deus, consegui realizar isso. Não fui um atleta de nono, mas joguei profissionalmente. Tenho isso como um orgulho. Consegui realizar um sonho. O jogador, às vezes, até você se torna, mas o atleta é diferente do jogador. É dedicação, é compromisso. É profissionalismo, já muito cedo. Eu vi alguns garotos hoje, principalmente com a lei, né? O passe, a mudança do regimento. Um exemplo mais próximo aí do Engels. O que ele significa, o valor que ele foi vendido na idade de vocês? Imagina o que ele suporta. O que ele passou, o que ele abriu mão para o jornal que ele se tornou. Então, não deixe a oportunidade de passar. O presidente, uma iniciativa de reestruturar o clube, priorizar um trabalho de departamento de base. Falei para ele até, o futuro do clube está acabado. Você que tiver uma base sólida, conhecendo, abastecendo o departamento profissional, ele gasta menos em contratação, ele consegue dar vida e identidade a vocês que vão criar raiz dentro do clube. Vai fazer negócio, vai trazer benefício. Então, tem que valer a pena. Tem que se dedicar ao máximo. Agora, o próximo projeto, a sequência, a continuidade do professor, os trabalhos diários, as suas opções, sempre melhor. Sempre que nós já fiz, conseguir o primeiro objetivo, já vão morrer, nós chegamos aqui. Então, agora a violência conhece. Agora, a violência aumenta a responsabilidade. Beleza? E parabéns, meu amigo. Obrigado. Parabéns ao presidente do clube, meu nome, o professor, nossa, que está funcionando. Isso. Bom, primeiro agradecer ao clube, né, por terem feito o convite. Terem trabalhado com a rapaziada aí, é um desejo que eu tinha me vindo para cá, também, que eu tive a população de novembro, com o mundo. E fico muito satisfeito, porque não é fácil fazer uma peneira com mil atletas. Teve um atleta ali, do profissional, que falou ali, que foi fazer uma peneira há 15, 20 anos atrás, e tinha 100 meninos. Hoje é, teve mil. Não é fácil. Então, a gente pede que vocês se dediquem ao máximo, para quem sabe, aí, que é o lugar de passos maiores na carreira. A gente prioriza muito a educação, tentar fazer um atleta, mas também um bom cidadão, para a saciedade. Então, é isso. Agradecer ao clube. Agradecer aos pais e mães responsáveis que estão aqui hoje, por terem apostado confiança com a gente aqui do clube. Dentro de muito breve, estamos entrando em contato com todos vocês, para iniciar os trabalhos. E aos pais e as mães, aqui, responsáveis, que estão aqui presentes, eu dou a palavra que nós, do Adam, vamos dar o melhor, para tratar esses meninos da melhor forma possível, que a gente puder fazer, para ajudar na formação do atleta, mas, acima de tudo, na formação da pessoa, a gente vai fazer. Todo mundo aqui virar pessoas experientes, da direção, da colisão, pais de família, a responsabilidade, o cuidado e o carinho, que a gente tem com as nossas crianças, a gente vai ter com as crianças, com os marmães de vocês. Então, que Deus abençoe a todos, muito obrigado. E dentro de muito breve, a gente vai estar junto com a família. Como é que pode ganhar a palavra? Pode. Então, eu vou dizer que é uma grande satisfação, a gente também, como mãe, não só eu, como as companheiras aqui, de que saímos dois sábados, finais de semana, deixar tudo, que trabalhamos a semana inteira, para trazer os nossos filhos e saber que hoje saímos com uma grande vitória, que é como o presidente falou, é um objetivo, um sonho deles, no meio de mil, ficaram eles. Então, é uma grande satisfação. Antes da gente ir, vamos tirar fotos, né? Um dos jogadores... ... ... ... ... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL